Fala galera, fala aqui na área, continuando aqui o detonado de Legend of Drago e continuando da onde a gente parou no último vídeo tá galera, a gente está aqui no, sei lá, Shine of Shirley, eu não sei bem a tradução disso, mas é uma espécie de um tempo, eu fiz o iniciozinho dele aqui né, mostrei algumas coisas aqui no início dele né, quase que a metade mais ou menos e agora a gente vai prosseguir tá, porque senão o vídeo vai ficar muito grande tá galera, então vamos lá, vamos continuar aqui o, enfim a nossa, nosso percurso aqui por esse templo, esse nosso, esse novo, novo local né, bom galera, como eu tô continuando aqui, da onde eu parei né, os bichos aqui são os mesmos do vídeo anterior, então já cortei uma batalha aí que era repetida tá, galera, aqui não adianta vir agora tá, a gente precisa de uma informação que a gente ainda não tem, então o que a gente vai fazer, a gente vai prosseguir, vai subir direto, e vai pegar esse baú aqui ó, aí vai tá escrito, tchau tchau, aí é tipo uma espécie de armadilha, mas é uma armadilha que mais parece uma brincadeira, tá vendo não, a gente vai, vai, vai descer aqui num carrinho, e conforme for descendo galera, o dart vai lendo os números, anote ou grave os números que ele vai falar, se eu não me engano, se você tiver lendo um detonado ou acompanhando o meu detonado aqui né, você não vai precisar, você basta você ver aqui quais são os números que aparecem ó, 3, acho que é 3, 5, 2, mas num detonado escrito, como esses números nunca mudam, não deve ser isso, isso também que aparece, 3, 5, 2, ó, 5, e o último número é o número 2, é, ó, 2, eu não tô lendo um detonado escrito, né, até porque eu não tenho, né, nenhum aqui no meu computador, não sei por conta de que, ele vai cair, tá vendo, dano d'água, tá vendo, não é uma coisa, é, é, que represente de fato um perigo, tá vendo, o final da jornada aqui é dentro d'água, então, você vê que a pessoa só quer nos afastar, ela não quer, é, é, causar pra gente, é, dano ou, 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 ou algo pior, entendeu, só quer que a gente saia daqui. Vamos lá galera, cortei a batalha aí, vamos continuar. Agora com esses números, galera, a gente vai poder usar aqui, ó, a gente vai chegar aqui perto, e eles vão perceber que isso aqui é uma espécie de um dispositivo, é, rotativo com números, eles vão perceber que isso vai ser uma trava, né, é, na qual você precisa saber os números corretos, o quadro correto pra poder destravar. Em resumo é isso aqui, é, é isso que eles estão conversando aqui agora. Vamos lá, primeiro número galera, é o 3, tá, 3, A gente acabou de ver isso aí quando a gente tava caindo aí no, descendo aí no, 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 em direção a ela e aqui galera a gente vai ter colocar agora aquelas informações que a gente viu com relação às estátuas a estátua prata é left e a dourada é front e front e aí eu não lembro o que acontece se a gente subir aqui sem é a estátua está na posição correta eu acho que vai rolar um brilho e a gente vai ficar voltando ele eu tive tem tipo uma espécie de de celular de armadilha e você tem que colocar aquela aquela coisa são elas na posição correta bom venha pra cá tem um baú aqui ó então pega ele não tem nada é claro vai ser mais uma mensagem e ela essa pessoa só já não entendi não o cara chamou a gente alguma coisa aqui bom galera salve o jogo tá porque aqui a gente já está se aproximando aqui do 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 bode né do inimigo final aqui dessa área tá então salve é um inimigo um pouco difícil eu diria até um tanto tão difícil quanto o o inimigo que a gente enfrentou anteriormente lá na no covil do dragão mas nada impossível a gente consegue tá é galera ficou faltando só um inimigo aqui que não apareceu não lutei eu fui cortar nas batalhas é um inimigo com ele tem tipo um escudo né tipo não ele tem um escudo e uma lança né é um inimigo até mais normal do que os outros aqui mas não apareceu paciência vamos lá bom ai o camarada que tava as mensagens né era desse camarada aí ó ele fala é que incrível você ter conseguido chegar tão longe mas a sua sorte acaba aqui eu não vou deixar você e esse é continuar seguindo em frente ele 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 vai e vai nos impedir aqui eu não sei se ele faz que ele fala para eu não sei se é para a gente é puxar espaço é lá a das fala espere a gente está aqui procurando pela planta dracônica eu tô chamando dracônica galera eu não sei dragone como é que fica em português e das fala a gente não tá aqui é para lutar você quer que acredite nisso você deve estar atrás você deve estar atrás dos tesouros não a da fala não não é isso e a rosa ela não tem muita paciência né parece até comigo a rosa é aí ela fala né é mais rápido a gente é lutar com ele e aí fala seus ladrões agora que se revelar sua verdadeira a sua verdadeira intenção prepara é se preparem e parte pra cima da gente galera enquanto eu puder eu vou lutar com ele aqui sem me transformar em dragão que eu conheço eu vou quando aqui a minha existência tá se eu achar que o negócio com meio ruim tal aí eu aí eu uso a tela um pouco aqui para transformação de dragão então vamos lá tentar não errar aqui os combos né porque dessa forma eu consigo tirar o dano máximo contra o inimigo e aqui ó e lógico né boa somando aqui a a a a a a os aditam né os acertos e ainda mais com esse cara que esse cara aqui para mim é a negação do bonde ele demora para atacar galera tá eu aconselho esse eu não lembro mas acho que deve ter algum item que faz com que o inimigo é com que o personagem fique mais rápido tá então quando eu pegar eu vou colocar no no lá visto que o bicho lento para atacar o alô 0 achando o dar que eles atacam sei lá duas três vezes até o próximo ataque do inimigo o lado de novo da vez já tá com uma vez fica ali parado é complicado galera para eu não ficar enrolando muito eu vou focar no ataque só no inimigo tá eu sei que eu tô querendo ocupar aqui o meu o meu as minhas estilos mas eu também não quero estender muito vídeo tá mas eu aconselho vocês a destruir essas bolas aí que aí além de vocês evitarem um dano maior que essa bola tá dando é um pouco pouco alto e vocês também vão tá o pano a adição tá só que eu vou ignorar eu vou ignorar vou ficar só em cima dele essa bola vai cada uma vai acertar cada um dos personagens aí quando você achar necessário usa o rio aí para não ficar com hp muito baixo não então não acabar acabar morrendo também por enquanto eu não tô vendo nem nesse e não tô nem necessidade para isso que eu vou continuar atacando e se eu não me engano essas bolas se movimentam três vezes na terceira vez ela 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 avança tá eu só não lembro o quão alto é o dano acho que não é tão alto a ponto de matar o personagem mas é um dano mais alto do que essas faquinhas que ele tá jogando na gente a luz acho que é melhor recuperar com ela tá vou recuperar com a rosa que daqui a pouco essa bola vai me acertar eu vou ficar meio que na merda se bem que o ideal seria eu ter eu ter defendido sabia galera veja recuperar o ideal é defender porque às vezes o dano dessa bola vai ser vai ser tipo aí 100 cento e pouco aí o que o que eu recuperei vai embora né ó se no dart é uma explosão e o dash o poder dele provém do fogo foi sem que eu fico perguntando quanto é que vai ser nos outros personagens vamos ver no laverde ó 100 ver nela sem também então se recuperar não valeu muito a pena é melhor eu ter eu ter me é colocado em defesa né a cara esqueci é troque o target para a parede que ele colocou ali temos uma parede agora então você tem que trocar o tarde para a parede esqueci desse pequeno grande detalhe se você vai dar com a cara na parede vai ainda vai sofrer dano assim como eu sofri agora e aí ae rei demorei demais para apertar e não tem jeito não vai ter que recuperar de novo senão vai cair se a gente chegar aqui não ficar cometendo esses erros idiotas que eu tô me cometendo né a gente derruba ele mais rápido mas já cometi dois erros aqui já dei com a cara na parede já agora volta para ele esquece a bola já errei o combo duas vezes né com dash agora com o laverde com a vida muito comum errar não sei por conta de que e aí e aí e aí agora vou ficar na defensiva galera para não tomar aquele porradão vai ficar na defensiva eu acho que esse detalhe ficou não recupera lá que galera ele recupera uma quantidade considerável de lá e aí eu vou tomar metade do dano né mas é melhor do que tomar aquele dano todo a deixa eu defender com a vista também por favor e aí achei galera esse cara tá apelando muito e a batata se estendendo demais vou apelar um pouco aqui para a transformação dragão eita o laverde caiu coitado bom vou usar aqui uma parada para recuperar o laverde tá trazer o laverde de volta que é a angel play e aí 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 e ainda bem que é um ataque em área ataca tanto para a parede quanto o inimigo atrás da parede Vou me transformar com ele também, sendo que no caso ele pegou a pedra agora há pouco, então ele está bem no início, então ele só tem um ataque ainda, esse primeiro ataque aí dele que a gente vai usar. Eu acho que é um ataque, eu não sei, porque ele tem um ataque também que é meio que uma defesa, não é bem um ataque. Mas acho que esse é o terceiro ou a segunda skill que a gente aprende com ele. Esse ataque dele é meio kamikaze, ele vai meio que, ele voa pra cima do inimigo, ele joga o corpo contra o inimigo. Eu acho meio kamikaze, tá vendo? Você põe a arma na frente e se joga. Esse lá verde, ele é meio kamikaze esse cara. Bom, é como eu falei, ele só tem um ataque, então ele se transforma, ataca e volta ao normal. Não, vamos, eu vou recuperar o HP da galera, vamos usar esse... Ah, mas eu não tenho. Ah, tem a situação de mana galera, que tem que recuperar aqui, ó. A não ser que esse Dimension use a mana toda, né, né, eu não sei. Mas acho que não, é a mana, eu tinha que ter recuperado. Tá, então galera, eu vou tentar aqui um ataque, mas é difícil acertar esse ataque, você tem que acertar acho que 4 ou 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, eu acho que eu errei. Porque quando acerta, faz tipo um brilho, né. Então eu acho que eu errei. Não, não, vou me transformar também, chega, chega de eu ficar brincando com esse cara. Transformação que eu acho mais legal, é claro, né, do protagonista aqui da história, do Dart. Vamos lá, a gente tem Flameshot e Explosion. Eu vou começar com Explosion, que é um... Não, eu vou meter Flameshot na cara dele, até porque a Explosion, eu acho que o dano é menor, porque é um ataque em área. E a Flameshot, eu acho que o dano é maior. Toma-lhe um Hadouken aí no meio da cara. Toma, quase 6, só numa porrada. Toma, quase 6, só numa porrada. Olha, tenta ser rápido aqui, pra ver se ele cai logo, senão daqui a pouco ele traz a barreira dele de novo. Ah, puta que é foda, é ser rápido sem errar, tá, galera. Tenta ser rápido, mas sem erros. Os ataques do Dart aqui que eu mais acho legal é o que eu soltei, né, o Flameshot. E acho que é o terceiro, que eu não lembro o nome, mas acho que dos ataques, o mais bacana é esse terceiro ataque do Dart. Que já já a gente vai aprendendo, demora muito. Ah, essa luta tá extensa, meu amigo, ó, tá demorado. Dá pra parar de atacar ela, que ela tá quase morrendo, filho de uma Kinga. Vou usar um Healing, galera, pra não ter que usar, tipo, perder dois turnos, né. Morrer, ela tem que ressuscitar ela, ela acaba perdendo dois turnos com isso. Enfim, ele já tá caindo. Se ele não recuperar o Life agora, né, ele vai cair. Caraca, cismou com a Rose. Caramba. Enquanto ele estiver só no ataque, beleza. Ele não pode recuperar o HP de novo. Como é que eu não lembro se ele recupera o HP de novo, mas é bem provável. Caramba. Caramba. A Lurus vai acabar morrendo, mas paciência. Ele dá uma boa quantidade de experiência e dinheiro, tá, galera? É porque a luta contra ele é um pouquinho chata, demorada. Mas se você for, né, tomando certos cuidados, você não morre pra ele, não. Aí ele fala, né, eu tenho que proteger Shirley. Ó. E aí a gente vai conhecer aquela que seria a pessoa que, né, que, sei lá, dona aqui desse espaço aqui, né, tá da Shirley. Aí ela fala, Drake, tá tudo bem. Ela vai se aproximar da gente. Tá um espírito, tá, galera? Ela fala, né, ela fala, pessoas com os espíritos do dragão. Por que que vocês perturbam o meu descanso? Ela às vezes fala, o que você? O que é você, sei lá, né? E aí o Dash fala, nós não estamos aqui pra isso. A gente veio para salvar a vida da nossa amiga. Ela pergunta, né, a vida da amiga de vocês. E a Rose vai perguntar, você se lembra de mim, né? Vai se dirigir a ela e vai perguntar se ela se lembra. Mais uma coisa aqui pra, pra, vamos botar assim, pra conta da Rose, né? Mais uma coisa esquisita, né? Como é que a Rose conhece, né, esse espírito aqui? Ela vai falar, você é... Rose, não é isso? Ela vai falar, agora eu entendo, né? Você continua na sua triste jornada desde então. A Rose responde, né? Você também, Shirley. E o Dash vai pedir a ela, né, por alguma planta dracônica, né? Ele diz que a Xana está sofrendo. Com o veneno do dragão, né? E agora ele fala, né, quem é a amiga dele, no caso a Xana, né? E a Xirá, entendi. Enfim, ela fala aqui que infelizmente ela não tem nenhuma planta, né? E aí ele vai ficar meio desolado, né? O que será da Xana agora? E ela vai falar que tem um outro meio de salvá-la. Aí o Dash fala, eu faço qualquer coisa, é só me dizer. E ela vai mostrar aqui, galera, mais uma esfera, né? De mais um espírito de dragão aqui que vai entrar aqui pro nosso bonde. A gente vai ganhar essa esfera dela. Aí ela vai explicar que o veneno do dragão pode ser removido com o poder do espírito do dragão prateado. Com o poder de cura do dragão prateado, a gente consegue retirar, remover o veneno, né? Que está, vamos botar, meio que prejudicando a coitada da Xana. Só que ela fala que vai verificar se a gente é digno, né? Pra receber esse presente. E se a gente não for digno, né? A gente vai ter que lutar com ela. Um negócio assim. Aqui, galera, a coisa é diferente. A gente não precisa ficar atacando ela. Basta responder as perguntas dela de maneira a satisfazer, né? A convencê-la que a gente é pessoa digna, né? Então, a princípio, é só ir recuperando. Vai usando aqui a defesa. Aí ela vai começar. Dart, por que você luta? Aí você pode colocar aqui. Pela minha honra e glória. Ou para proteger as pessoas. Que é um fato, né? Isso aqui, o Dart não luta pela honra e glória, né? E acho que ela vai entrar na mente da gente, galera. E vai ver os nossos maiores desejos, né? No que a gente está pensando, né? O que está na nossa mente. E claro, no caso do Dart, seria a Xana, né? Ou a Xana ou o monstro negro, né? Mas aqui, no caso, o Dart pensou na Xana. Como eu falei, é só continuar aqui usando o guard. E ela vai chegar uma hora que ela vai voltar. Quando eu sou a ver dela, ela vai perguntar alguma coisa para a gente. Aí, no caso, ela vai me estar achando. Ela vai falar aqui. Dart, eu estou esperando por você. Por que você partiu sem falar nada, né? Aí você fala aqui, né? Para ir em busca do monstro negro, né? O monstro negro? Vamos lá. Vamos continuar nos recuperando aqui. O bom é que quando eu sair aqui desse questionário, eu vou sair daqui com o HP no máximo, né? Vou recuperar todo o meu HP aqui nessa brincadeira. Dart, o que você vai fazer depois que você achar o monstro negro? E aqui, você pode responder. Eu ainda não sei. E no caso do Dart, com certeza ele quer vingança, né? Então, vamos ser honestos. Vamos colocar aqui. Com certeza eu irei me vingar. Aí ela fala, vingança? A Chile aqui, galera, está querendo que a gente seja honesto com ela. Entendeu? Então, ficar respondendo coisinhas aqui que não está de acordo com a pessoa, né? Você vai acabar tendo que responder novamente a mesma coisa. Aí ela fala, né? Esqueça sobre a vingança e venha comigo. Aí ela pergunta, o monstro negro ou eu, Dart? Aí aqui, né? Eu escolho a Shana, né? Em vez de escolher a vingança contra o monstro negro, eu escolho a Shana. Eu não sei se é a resposta correta, mas é o que eu respondo, né? Normalmente é o que eu responderia. Aí ela fala, eu estou muito feliz. Ela está, tipo, imitando aqui a Shana, tá? Mas é a Shirley, né? Entrando na nossa mente e vendo aqui o que se passa na nossa mente. Ela vai fazer a mesma coisa agora com o Laverde. A única pessoa que não vai passar por isso é a Rose. Até porque se ela fizesse, né? Seria um spoiler aqui pra gente, né? Então a Rose não vai passar por isso. O que você está fazendo aqui? Esqueça a Shana e volte. Aí você responde aqui, ó. Isso não parece com você. Ou seja, se fosse realmente o rei, né? O rei não diria isso. Aí ela vai falar, ó. Você vai desobedecer a minha ordem? Porque ela já viu aqui que o Laverde, ele é um guerreiro muito fiel as convicções e ao reino dele, né? Por isso que ela está imitando o rei aqui. Mas está agindo de maneira diferente, né? O rei não agiria dessa forma. Você irá desobedecer a minha ordem? Escolha. Enfim, aí você diz aqui, né? Shana precisa de mim. Bom, pelo menos é o que eu responderia. Que triste, Laverde. Proteger uma pessoa ao invés de várias. Dart, é ir atrás da verdade. Ah, não entendi não. Eu só sei colocar que não importa. Eu iria atrás da verdade. Ela está se referindo aqui ao monstro negro, tá? É... Aí mais uma vez ela pergunta aqui pro Laverde, né? Ela pergunta qual é a pessoa mais importante, né? Que ele, no caso, iria proteger. Acho que aqui é o rei e a mãe dele. Eu vou dizer aqui a mãe dele, né? Vocês viram, né? O quanto Laverde é apegado à mãe, né? Essa parte aqui eu não vou traduzir, não. E por fim, ela vira pra Rose, né? E pergunta, Rose, o que a vida significa pra você? E galera, devido à história da Rose, eu acho que a resposta que mais se encaixa com a Rose é essa aqui, ó. Não significa nada a não ser um sacrifício. Eu vejo que no fim da sua jornada, agonizante, o jovem homem irá despertar o velho em você. Irá guiar você para o futuro. Agora ilumine a estrada escura com a luz do dragão prateado. E enfim, ela vai dar aqui pra gente a pedra do dragão prateado, né? O espírito do dragão prateado, se eu não me engano é isso. Ah, e vai dar também esse amuleto aí, Silverstone, né? Que também vai ficar com a pessoa que vai estar usando essa pedra do dragão aí. A gente conseguiu aqui, ó. Sei lá, dragão, espírito do dragão prateado, eu vou chamar assim. Leve isso com você, mas antes eu tenho um pedido a lhe fazer. Ele tem protegido a minha paz dos incontáveis bandidos, né? Que aparecem aqui pra roubar o templo. Sei lá, ele é uma pessoa importante pra ela. E aí ela pede, né? Por favor, salve o Drake. Ela diz que ela não tem mais o poder, eu acho, né? Pra poder fazer isso. E aí o Darth fala, mas eu não sinto nada, né? Vindo no caso da pedra, né? E a Luz vai falar pro Darth segurar a dele junto com a pedra que a Shirley deu pra gente. Aí o Darth vai fazer isso, aí elas vão ressoar, vão entrar em ressonância, sei lá como é que eu posso chamar isso. E aí vão, vai trazer, né? O camarada de volta à vida. Ele tá praticamente morrendo aqui, cara. Aí a Shirley vai falar, né? Só a pedra do Dragão dos Olhos Vermelhos, né? Enfim, tá fazendo com que a pedra do Darth e a Shirley funcione. E aí o cara vai voltar, ó. É uma pedra que, tipo, recupera. Tipo, como se fosse uma porção de healing, né? Um Andy o Cure, mais ou menos. Ela cura, né? A pessoa. Aí o Darth feliz da vida agora fala, né? Agora a gente pode salvá-la. O cara que ele tá se referindo a Shanna. E a Rose, não, a Shirley vai dar mais um aviso pro Darth. Vai dizer que ele indo atrás da verdade, com a verdade ele também conseguirá também dor, né? Ele vai ter, ele vai ter um, tipo assim, juntamente com a verdade virar uma certa dor, né? Ó, tá dando um aviso aqui pro Darth. E ela vai falar aqui pra Rose, né? Vai se despedir da Rose, né? Que elas são conhecidas, né? De outros tempos, né? Ela fala, ó. Adeus, Rose. É, eu... For the day... Tá, ela fala que os caminhos de águas irão se cruzar. Acredito novamente no futuro. Acho que é isso que ela tá falando aqui. Eu acho que a Rose fala que ela tá indo pra um lugar de onde ela pertence. Voltou pra um local de onde ela pertence. Enfim, o Darth fala, né? A Shanna está esperando. Vamos embora. O passado da Rose, vamos dizer assim, né? Vai tá sempre vindo à tona aqui no decorrer da história do jogo. Galera, a gente vai entrar aqui porque lembra que eu falei pra ir abrindo tudo quanto é baú? Se você fez isso, ó, você vai conseguir abrir tudo quanto é baú aqui dentro, ó. Agora a gente, de fato, vai conseguir pegar os tesouros que tem aqui nesse local, tá? Então, abrir os baús não é algo inútil, tá? Serve pra isso aqui, ó. Pra gente poder abrir os baús aqui dentro. Se eu não me engano, se você não abrir os baús, quando você chegar aqui, você não vai conseguir abrir nenhum baú aqui dentro. Ou se você abrir um ou dois, né? Aqui vai ser a mesma coisa. Você vai conseguir abrir alguns baús. Se você abrir todos, onde tinha aquelas mensagens, aí você consegue pegar todos os tesouros. Na verdade, o cara não tava protegendo isso aqui, tá? O cara tava protegendo o templo por conta da Shirley, tá? Ah, galera, peraí, eu peguei um... Se eu não ganhar uma arma nova pra Rose, né? Então eu já vou colocar nela. Se não me engano é isso. Rose. Ó, Demon Estileto. Enfim. É melhor do que a arma dela. Então vamos lá, vamos embora. Ó, galera, cortei a batalha. Eu só vou tá mostrando, galera, uma batalha aí que... De um inimigo aqui que até agora não apareceu, tá? Se não aparecer, não tem problema. Mas se aparecer, eu mostro, tá? Mas, enfim, agora aqui é voltar lá pra onde a Xana tá, né? Lá na cidade de Lohan pra poder salvá-la. Só que eu não vou mostrar isso, tá, galera? Quando eu chegar lá no mapa, eu vou cortar esse vídeo. Porque ele já tá grande pra cacete, com certeza. E depois eu prossigo, né? No próximo vídeo, né? Salvando aí a Xana. Vamos lá, galera. Tô cortando as batalhas, como eu falei, todas elas repetidas. Se aparecer aqui o único bicho que não... Não apareceu ainda, eu mostro. Vamos embora. Ah, não sei que eu tenha mais uma batalha aí, né? Não sei. Tá, não deu pra mostrar, mas não tem problema, né? É só um inimigo, nada de mágico. Galera, como eu expliquei, eu vou estar usando esse local aqui pra upar a Mesa Scruise. Eu vou estar fazendo isso agora mesmo, só aqui em off, tá? Então eu vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai voltar lá pra cidade de Lohan. Pra tá continuando, né? Com o Sal. Sal tentando salvar, né? A Xana, né? Que tá envenenada. Por favor, galera. Então, como sempre. Obrigado aí pra você que tá acompanhando o Detonado até aqui. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí